Olá, rapazinhas! Aqui quem fala é a Duda, esse aqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva! Bom, gente, hoje nós somos convidados para experimentar e se deliciar nessa churrascaria chamada Plataforma, que é uma churrascaria brasileira e aí eles servem buffet e servem rodízio e eu vou filmar tudinho para vocês, então bora lá para mais um vídeo do Veda! O lugar tem um bar encantador e aos finais de semana eles costumam ter música ao vivo, desde jazz até mesmo um sambinha brasileiro. Eu vou filmar para vocês, aí aqui tem uma rosa meio amarelo, temos algumas saladas, maionese, salpicão, e esse daqui é o peixe ou não? Não, não! Aí aqui é a comida japonesa que eles têm, milho, um monte de coisa! Temos frango, macarrão, mais algumas opções aqui, aí aqui é a parte de frios, tem queijos derivados, um monte de coisa, e as saladas. E em cima tem todo tipo de tempero, pimenta, essas coisas. E minha mãe tá pegando o tilápia aqui. Bom, acabamos de chegar aqui, aí a gente já se serviu no buffet, e como vocês puderam ver, tem variedade de queijo, tem um pouco de comida japonesa, umas saladas, arroz, feijão, bem brasileiro mesmo, umas maionese da vida. E é isso, e agora a gente tá na mesa, né? E aí quando você vira o coisinho para verde, eles servem as picanhas, as coisas, as carnes, o rodízio. E aí quando fica no vermelho, eles não servem. E é isso aí, quando vim aqui na mesa eu filmo para vocês, para vocês verem. É muito legal assim, porque apesar de ter um ar mais de elegância, é bem Brasil, sabe? Bem diferente, né? É a nossa comida. As coisas são temperadas, são muito boas, tem sabor do Brasil, sabe? Então é muito bom. Então como vocês viram, tem essas duas opções, né? Tem a opção do buffet e a opção do rodízio. E aí tem algumas coisas, tipo acompanhamento, que nem polenta, batata frita, bolinha de queijo, essas coisas assim, é só você falar e pedir que eles trazem na mesa também. Aí tem um cardápio também só de bebida alcoólica, mas a gente não toma bebida alcoólica, então não é cabível para a gente. Mas tem a opção também, vários drinks bem brasileiros também, nos sabores do Brasil. E é isso, é um lugar bem gostoso, bem aconchegante e loca. Está lotado já, a gente veio jantar, né? Aí já está bem lotado. Vou dar um 360 aqui para vocês, que é um geralzão. Outra coisa legal de falar é que aqui nos Estados Unidos tem o costume dos restaurantes, eles sempre trazem um pão, aí você passa com manteiga, essas coisas. Aqui é pão de queijo, muito bom, chequinho, bem queijudo, uma delícia, sério, muito bom. E a gente pediu suco, aí tem o suco de laranja, né? Meus pais pediam o suco de laranja e eu pedi limonada. A limonada é do limão verde, não é do limão siciliano, sabe? Aqui eles fazem tudo com limão siciliano, ou é aquelas limonadas compradas de mercado. E aqui não, eles fazem com a fruta mesmo, igual suco de laranja, muito, muito bom, sério, perfeito. Uma coisa legal também é que quando você pede uma bebida alcoólica, né? Principalmente se for coquetéis, essas coisas, eles preparam na mesa. Então, tem a opção pra caipirinha, essas coisas. Então, eles levam tudo que eles vão precisar pro drink até a mesa e eles preparam na sua frente. Isso é muito legal. Eles fazem tipo um showzinho assim, né? Não é bem um showzinho, mas enfim, eles preparam na sua frente fazendo umas malabarias com essas coisas. E eu achei isso bem divertido, porque é tipo uma atração, um entretenimento à parte. e pra você entrar mesmo no clima no Brasil. O que é aquele com a cerejinha ali? É mousse. Mousse? Obrigada. Vocês viram o carrinho do paraíso que passou aqui, mais conhecido como sobremesa? Ele começou a falar e eu queria pegar tudo. Mas aí eu peguei o creme brulee, aí meu pai ele pegou tiramissum e minha mãe pegou o monstro de maracujá. Aí quando chegar eu chego, creme brulee, tiramissum, olha que lindo, escamado e o monstro de maracujá. Muito bom! Gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. A minha nota é simplesmente 10, tudo tinha o gosto do Brasil e pra matar a saudade quando vocês vêm visitar Nova York e falam Ai, tô com saudade daquela comida brasileira, não tem comida brasileira aqui nessa Nova York. Tem sim! E aqui é um ótimo pedido pra vocês virem e se deliciar e vale muito a pena, tá bom gente? E é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, se não vou se inscrever aqui no canal e volte amanhã pra mais um VEDA aqui. Beijinhos e até! Tchau, tchau!